O caso de hoje é sobre um homem que teria convencido algumas centenas de pessoas a realizar um ritual de uma lenda onde supostamente traria de volta a vida um rei já falecido. Hoje iremos falar sobre a lenda da Pedra do Reino e a sua maldição. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto, desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser se já conhecia essa história, se você mora na região ou sugerindo algum tema para trazermos ao canal, assim o YouTube entende que você interagiu com esse vídeo e sendo assim ele acaba te mostrando os vídeos posteriores que colocarmos aqui durante a semana. Verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal e no nível perito o seu nome aparece durante o vídeo em algum momento. Antes de darmos início aos fatos desse caso, é preciso explicar a origem dessa lenda. Sebastião I, conhecido como o rei Dom Sebastião, foi o rei mais novo a ser coroado em Portugal, quando ele tinha apenas 3 anos de idade, após o falecimento do seu avô, o rei João III. Mas ele só assumiu seus deveres como rei quando ele tinha por volta de 12 anos. Ele teria sido um rei muito amado pelo seu povo e em 1567 foi fundada a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, em homenagem a esse rei quando ele completou 13 anos. Em 4 de agosto de 1578, quando ele tinha 22 anos, o rei Dom Sebastião participou da batalha de Alcácer-Quibir, que aconteceu em Marrocos. No fim dessa batalha, Portugal perdeu, porém o mais grave foi que o rei Dom Sebastião nunca foi encontrado. Ele era o filho único, seus pais eram falecidos, ele não tinha se casado, não tinha então herdeiros para continuar o reinado. Com isso, Portugal acabou entrando em várias crises posteriormente, ficando até sobre o domínio da Espanha durante alguns anos, e isso obviamente acabou não agradando o povo. Um dos sobreviventes dessa batalha teria voltado para Portugal contando que o rei Dom Sebastião não tinha falecido, mas que na verdade ele havia se encantado por um feitiço e que retornaria em algum momento trazendo paz e prosperidade ao seu povo. Segundo a lenda, ao ser aconselhado a render-se, Dom Sebastião recusou, subiu em um dos seus cavalos e arremeteu contra seus oponentes. No meio da batalha, ele simplesmente teria desaparecido na frente dos olhos de todos que estavam ali presentes. E isso acabou gerando a ideologia de que o rei Dom Sebastião iria voltar em algum momento para retomar o seu reino. Como ele era um rei muito amado, muito querido, o povo português teria acreditado fielmente nessa história, e durante anos, tudo foi passado de geração para geração. Em nome de Dom Sebastião, alguns autoproclamados profetas acabaram formando comunidades que acreditavam nesse retorno, que aguardavam ansiosamente. Os adeptos desse movimento, chamado sebastianismo, acreditavam que a sua volta seria como se ele fosse um santo, que transformaria os males em alegria, o velho se tornaria jovem, tudo se tornaria belo e todos teriam fartura. Como o Brasil tinha grande influência de Portugal, pois ainda era uma colônia portuguesa, essa lenda acabou chegando aqui e algumas fontes afirmam que o responsável por trazer essa história para cá foi Jorge Albuquerque Coelho, que afirmou ter sido um dos homens que lutou ao lado do rei naquela batalha. O sebastianismo no Brasil trouxe muitos acontecimentos ruins e marcantes, principalmente no Nordeste, tendo dois casos que impactaram significativamente ambos acontecidos em Pernambuco. O primeiro que iremos contar foi um movimento acontecido em 1819 no Sítio da Pedra, ficando conhecido como a Trágica História do Rodeador, que não entraremos em detalhes, já que não é o foco de hoje. E o segundo movimento foi o acontecimento nas Pedras Bonitas, ou as Pedras do Reino, localizados em São João Belmonte, e esse é o assunto desse vídeo. A cidade de São José do Belmonte fica localizada no Pernambuco, na região de desenvolvimento do Sertão Central. A atual cidade teve origem em 1836, quando um dos moradores, José Pires Ribeiro, mandou construir uma capela em homenagem a São José, como pagamento de uma promessa de que uma doença que se espalhava nacionalmente não atingisse a propriedade dele. Segundo a última divulgação de 2016, a estimativa é que existam lá pouco mais de 33 mil habitantes. No ano de 1835, um morador chamado João Antônio dos Santos teria se apaixonado por uma jovem moça, mas o casamento entre eles era algo impensável para a época, já que ele era muito pobre, sem estudos, e ela era uma moça rica, de família. Naquela época, alguns casamentos ainda eram tratados como negócios, principalmente por famílias de posse, que só aceitavam os casamentos quando era conveniente, digamos assim, para as duas famílias. E esse João Antônio, mesmo sendo pobre, é dito que ele era muito inteligente, ele sabia ler, ele tinha um cordel, que era um livro, que tinha vindo de Portugal, que contava a lenda sobre o rei Dom Sebastião e o seu suposto retorno. Então, para conseguir se casar com a moça, ele acabou convencendo os pais dela que o Dom Sebastião tinha escolhido ele, através de um sonho que ele teve, para ser o responsável por organizar o seu desencantamento. E isso aconteceria no Conjunto das Pedras Bonitas, onde seria o seu novo império. O João afirmava que o Dom Sebastião o tinha escolhido, ele era uma espécie de braço direito do rei, tendo muitas riquezas e poderia, então, dar uma melhor vida que pudesse à esposa, né? A jovem que ele queria casar. Mas o João não se ateve a contar essa história somente para a família da moça que ele queria se casar. Ele começou a espalhar essa história e a pregar, então, o sebastianismo, afirmando que os seus fiéis seriam, em algum momento, recompensados quando o rei, Dom Sebastião, tivesse desencantado. Ele dizia que o pobre ia ficar rico, que o escravizado ia ser liberto, e que todos teriam fartura e riqueza, e que até mesmo as pessoas negras teriam as suas peles mudadas de cor. É preciso lembrar que, naquela época, as pessoas negras tinham ainda mais dificuldade em conseguir qualquer coisa na vida. Então, o fato de prometer trocar a cor da pele da pessoa acabou até mesmo sendo muito cobiçado pelos fiéis. O João Antônio conseguiu o feito que ele queria, que era se casar com a jovem, com essa história, e ambos passaram, então, a andar pela cidade usando uma coroa de rei e rainha. Entre os anos de 1836 e 1838, o João acabou conseguindo juntar algumas centenas de pessoas, formando uma espécie de exército em nome do rei Dom Sebastião. Porém, como já havia acontecido muita coisa ruim em nome do sebastianismo alguns anos antes, quando essa história se espalhou, um padre, chamado Francisco Correia, foi até o João e acabou o convencendo a encerrar tudo isso, já que ele já tinha se casado com a moça que ele queria. E, aparentemente, deu certo, já que o João acabou saindo da cidade. Porém, o grupo religioso não se desfez com a saída do seu líder. E o cunhado de João, João Ferreira, acabou se tornando uma espécie de sucessor no seu posto de pregações. Ele acabou estabelecendo leis próprias, como, por exemplo, que o homem poderia ter quantas esposas ele quisesse, mas a primeira noite da mulher seria com ele e depois ela retornaria ao seu marido. Também é dito nas fontes que eles eram um grupo que não tinha nenhum tipo de higiene e que viviam com pouca comida. Era uma vida muito simples. João Ferreira, o novo líder, passou até a modificar a lenda, dizendo que Dom Sebastião estava preso na Pedra Bonita e que ele só voltaria quando essa pedra fosse banhada com sangue. Esse lugar, Pedra Bonita, é um conjunto de duas pedras paralelas, em formato de torres, que tem em torno de 30 a 33 metros, elas ficam na Serra do Catolé, que na época dessa história era chamada de Serra Formosa. Ao redor desse conjunto de pedras, foi levantado então um acampamento dos seguidores do sebastianismo, onde pregações diárias eram realizadas e com o passar dos dias, alguns rituais também teriam se iniciado. Esses rituais eram ditos que eram feitos para a libertação do rei. E aos comandos de João Ferreira, ocorreu ali um grande derramamento de sangue, sendo a princípio abatidos alguns animais, como cães ou animais caçados que eram encontrados. Mas em 14 de maio de 1838, o João teria dado aos seus fiéis um líquido, a base de manca de jurema, na qual ele chamou de vinho santo. Mas na verdade era uma mistura altamente alucinógena. Depois que todo mundo bebeu, o João prometeu aos seus fiéis que quem doasse o seu sangue para a volta do rei, voltaria jovem, rico e imortal. As famílias que estavam então abaladas pela seca que tinha atingido a região nos últimos anos e pela pobreza extrema acabaram vendo essa história como uma salvação, uma solução para os seus problemas. E assim os próprios pais começaram a ceder a vida dos seus filhos e depois alguns se voluntariavam com as suas próprias vidas pelos sacerdotes. O João Ferreira acabou cedendo a sua esposa para esse ritual. Nos dias seguintes ele acabou convencendo os fiéis a participarem com esse ato. Pedro Antônio, que era um cunhado de João Ferreira, irmão da esposa que ele cedeu, convenceu os fiéis que o que faltava era então o sangue do líder, o próprio João Ferreira. Com isso, todos os fiéis acabaram capturando seu próprio líder para fazer o ritual. Mas na verdade é dito que isso foi um plano do irmão da esposa seguida pelo João, o cunhado, para acabar com a vida do cunhado, do João. Como se fosse uma espécie de vingança pelo que foi feito com a irmã dele. Algumas fontes falam que essa história do ritual teria acontecido em três dias, entre os dias 14 e 17 de maio de 1838. E estima-se que mais de 40 pessoas tenham se envolvido nesse ritual, sendo dessas ao menos 20 crianças, além de 14 cães. Há uma grande variação no número de pessoas que participaram, algumas fontes citam que eram em torno de 40, tem algumas que falam até em 80 pessoas. Como é um caso muito antigo, é difícil chegar num número exato e correto, porque não se tem muitas informações oficiais. Porém, voltando à história, os rumores sobre essas várias vidas que se perderam durante essa barbaridade, acontecida em nome do sebastianismo, acabou chegando aos ouvidos das autoridades. E o major Manuel Pereira da Silva acabou intervindo, atacando o local com a sua tropa no dia 18 de maio. Esse ataque, que era para controlar a situação, acabou ainda sendo mais brutal que o ritual, já que vários fiéis que defendiam o sebastianismo atacaram as autoridades, o que deu início a uma pequena batalha, no qual vários soldados e fiéis perderam suas vidas. Algumas fontes dizem que foram cerca de 89 pessoas envolvidas nessa briga toda, mas não existe uma fonte oficial que confirme isso. O João Antônio dos Santos, o que deu início a todo esse movimento, quando ele queria casar com a moça que a família não deixava, acabou sendo capturado em Minas Gerais, ele deveria ser enviado a Pernambuco para responder pelos seus crimes, mas, segundo a polícia, ele foi atacado no meio do caminho e não resistiu. A esposa dele, a moça com quem ele conseguiu casar, teria fugido para Santa Catarina e recebeu um indulto do então presidente da província, o conde de Boa Vista, Francisco do Rego Barros. Dois meses depois dos acontecimentos, o padre Francisco Correia foi até o local da Pedra Bonita, recolheu tudo que estava por lá, restos de pessoas que ainda estavam espalhados, realizou uma missa e sepultou todos. Como já era então um segundo momento com muitas perdas envolvendo esse sebastianismo em Pernambuco, para tentar evitar que outras pessoas voltassem até Pedra Bonita, para tentar desencantar o rei Dom Sebastião, o padre Antônio de Maria Ibiapina, conhecido popularmente como Padre Ibiapina, teria ido até esse local das pedras e amaldiçoado esse lugar, fazendo assim com que as pessoas tivessem medo de chegar até lá. Depois dessa terrível história da Pedra Bonita, o lugar acabou ficando conhecido na verdade como Pedra do Reino, e até hoje ele recebe esse nome. A Pedra do Reino acabou sendo um evento então muito triste, que marcou profundamente a história da cidade de São José de Belmonte, devido a ter esse resultado de muitas perdas humanas. Essa história acabou sendo documentada pelo historiador Articulate, no seu livro Fanatismo Religioso, Memórias sobre o Reino Encantado na Comarca de Vila Bela. Nos anos seguintes, outros livros foram lançados sobre esse tema, porém o que mais ficou famoso foi o romance escrito pelo Ariano Suassuna, O Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue Vai e Volta, lançado em 1971, e esse livro acabou sendo a base para que um grupo de estudantes se inspirassem em 1992 e fizessem o mesmo caminho do Major Manuel Pereira da Silva até a Pedra do Reino. Quando o Ariano Suassuna ficou sabendo dessa ideia, ele teria ajudado a melhorá-la e isso se transformou em uma tradição da cidade de São José de Belmonte, conhecida como a Cavalgada à Pedra do Reino, uma festa que acontece anualmente na última semana do mês de maio. E na época do lançamento desse vídeo, está sendo comemorada a 31ª Cavalgada até a Pedra. Nesse festival, várias pessoas de todos os lugares se reúnem e um rei e uma rainha se vestem a caráter da época. O festival teria reunido em 2019 mais de mil pessoas e ao chegar nas Pedras do Reino, fazem festa, dançam e se divertem. Logicamente, isso é só um resumo do evento e existe muito mais coisa por trás também dos acontecimentos. Ao lado da Pedra do Reino, existe hoje o espaço Ilumiara, que foi criado pelo Ariano Suassuna e conta com 16 tótens em formato de aspectos incas e maias que vão desde alguns símbolos religiosos, como santos populares e outros que seriam personagens da história trágica e do romance escrito pelo Ariano. As esculturas estão dispostas em formatos de círculo e representação do sagrado ao profano. Tanto a Cavalgada quanto o Ilumiara são considerados manifestações culturais do período do sebastianismo e sendo assim então a identidade de São José do Belmonte. Mas há quem diga que após a grande violência que ocorreu naquele local, a região passou a ser assombrada pelas almas das vítimas que se sentiram injustiçadas. Moradores locais afirmam que é possível ouvir gritos de angústia de várias pessoas ao mesmo tempo, algumas demonstrando até grande agonia. O sebastianismo teria sido registrado em outras partes do Brasil e uma história muito interessante de se comentar é sobre a lenda de Dom Sebastião que ocorre na Ilha dos Lençóis no Maranhão, que não é o mesmo lugar dos lençóis maranhenses. Essa Ilha dos Lençóis é uma ilha costeira conhecida por suas dunas de areias claras que cobrem 70% do seu território e é considerada pelos moradores como uma ilha encantada. A ilha tem várias lendas, dentre elas é que o rei Dom Sebastião teria de alguma forma ido para as dunas e confundido o local com o deserto do Saara, local onde ele acabou indo para a tal batalha onde sumiu. Os habitantes locais chegam inclusive a advertir aos visitantes que não levem nada que pertence à ilha, como estrelas do mar, conchas ou qualquer tipo de planta, pois tudo na ilha pertence ao rei Dom Sebastião que ainda vaga pelo local e pune severamente as pessoas que levam os seus pertences. Segundo a lenda, Dom Sebastião teria se transformado em um touro negro encantado com uma estrela na testa e que aparece sempre nas noites de sexta-feira. Quem tiver coragem de enfrentá-lo e cravar uma espada no meio da estrela quebraria o encantamento e Dom Sebastião retornaria para assumir o seu reino, fazendo assim com que toda a ilha de São Luís submergisse e aparecesse uma cidade encantada com um castelo de cristal e todos os tesouros do rei. Há quem afirme até que já viu a aparição fantasmagórica de Dom Sebastião em cima do seu cavalo vagando pelas dunas. Os moradores também afirmam que se você colocar os ouvidos no chão da ilha pode ouvir claramente os sons de cavalos e cavaleiros do rei que estão aprisionados debaixo da terra. Esse touro encantado com a estrela no meio da testa é representado em algumas festividades do Bumba Meu Boi, a festa popular na região que homenageia o folclore nacional. Uma curiosidade é que cerca de 3% dos moradores são albinos, conhecidos como Filhos da Lua e supostamente seriam descendentes do rei Dom Sebastião. Ainda hoje, governantes e autoridades ficam atentos para caso algum movimento do sebastianismo volte a aparecer e apresente algum tipo de ameaça, já que na maioria dos locais onde essa religião, digamos assim, apareceu acabou levando a grandes perdas. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais.